Olá, muito bom dia, você de qualquer parte do estado, 6h30 em ponto no Rio de Janeiro. Você vai acompanhando comigo, imagens ao vivo. Me dá o acidente, por favor. Me dá o acidente, por favor. Cadê as imagens do acidente, comandante? São 6h30 da manhã no Rio de Janeiro. Alô, alô, meu povo, cadê as imagens do acidente? Me põe as imagens separadas. Agora sim, imagens ao vivo do helicóptero da Record. Você vai vendo, dois ônibus batem no BRT da Barra da Tijuca. Muitos feridos no local, muitos feridos no local. E o repórter Leonardo Lara acompanha tudo, desde as 5h45 da manhã, quando a primeira colisão foi registrada. É você, Léo. Olha, Bate, são várias viaturas dos bombeiros no local, também ambulâncias. Ainda não se sabe ao certo o número de vítimas. O acidente que aconteceu na Avenida das Américas, no recreio dos Bandeirantes, no oeste do Rio, bem no corredor do BRT, Bate. Um acidente grave envolvendo esses dois ônibus, mais uma manhã de acidente envolvendo o ônibus do Rio, Bate. Você vai acompanhando comigo, o corpo de bombeiros vai interditando a pista central da Avenida das Américas, na altura da concessionária Itália Barra. É, é sentido Barra. Na altura também do condomínio Mansões. Você veja que o ônibus do BRT está atravessado, o corpo de bombeiros vai fazendo a última vistoria dentro do transporte trans-oeste para verificar possíveis vítimas no local. O congestionamento já é monstro em toda a Avenida das Américas. E olha que ainda é cedo, são 6h31 da manhã. Nós já temos informações. Vamos com calma, vamos analisando as primeiras imagens que vão me chegando. Eu tenho ainda muitas ambulâncias no local. Ô Leonardo Lara, você já tem o número de feridos ou ainda é tudo mera especulação? Olha, Bate, mais uma ambulância saiu agora do local levando mais um passageiro ferido nesse acidente. Ainda não se sabe ao certo o número de pessoas aí que se feriram nesse grave acidente. O certo, Bate, é que nesse horário já muitos passageiros lotam os ônibus do BRT e por isso muita gente se machucou nesse grave acidente, Bate. Vou pedir, ô comandante, fecha ali no ônibus do BRT, por favor. Fecha ali no ônibus do BRT, por favor. Você que está chegando agora aqui na Record, eu acho que o comandante está sem meu retorno, porque na Barra da Tijuca é difícil fechar o sinal. Você vai acompanhando conosco. Isso, comandante, fecha ao máximo que puder. Pra gente, analisando os estragos aí nesse primeiro ônibus, é o comandante Augusto que está... Muito bom dia, comandante. Você vai vendo, olha só, nesse ônibus, o impacto da batida. Olha como a frente ficou completamente destruída. Aí no ônibus do BRT também, Léo, a gente vê que a parte de trás, a saída de emergência foi retirada, porque o pânico foi muito grande na hora da batida. As pessoas entraram em desespero, não sabiam exatamente o que estava acontecendo naquele momento, portanto acabaram retirando até as janelas para fugir do ônibus, para fugir do BRT com medo de algum tipo de explosão. E o corpo de bombeiros também vai retirando outras janelas do local, Leonardo Lara, porque, afinal de contas, o resgate também foi feito por desta maneira, retirando as janelas e as pessoas sendo resgatadas pelas próprias saídas de emergência. Quem estava no local e que está me mandando mensagens agora, relata que tudo aconteceu como se fora um filme de terror. Essas são as palavras de quem estava no local da Avenida das Américas, no momento exato da colisão, esse acidente que continua trazendo muito transtorno, muitos problemas para os motoristas que estão passando pela Avenida das Américas. Daqui a pouco eu vou trazer novos detalhes. Vem para mim, por favor, são 6h34, eu volto já já com novas informações, porque o ex-chefe do tráfico de drogas no Morro da Mineira, no Catumbi, é preso dentro de um hospital público na zona norte do Rio de Janeiro. Me dá as imagens dele, por favor. Você vai acompanhando comigo? Isso daí é da madrugada, é? É isso aí? Que coisa! Alessandro Miranda Gonçalves, de 40 anos, estava no hospital Getúlio Vargas, na Penha. Ele foi internado após ser baleado durante uma briga no Morro da Mineira. O bandidão deu entrada com identidade falsa, mas os médicos desconfiaram e chamaram a polícia, conhecido como Dorsa. Ele estava foragido desde fevereiro quando fugiu de Bangu. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes. Me dá o helicóptero da Record, me dá o helicóptero da Record, por gentileza. Já me posiciona o helicóptero de São Paulo, porque neste momento me chega a informação. Acaba de ser encontrado morto, Champignon, Champignon. Acaba de ser localizado o Champignon. Esse aí é São Paulo, é? Helicóptero de São Paulo, neste momento, A polícia vai cercando o apartamento do músico Champignon, amigo do chorão da banda Charlie Brown Jr., que acaba de ser localizado morto com um tiro. Acaba de ser localizado morto com um tiro na boca. Leonardo Lara, sua manchete, Léo. Ele foi encontrado com um tiro, Bate, no apartamento aí no Morumbi, região nobre de São Paulo. A polícia não descarta a hipótese de latrocínio. Bandidos podem ter invadido o local e matado o músico, Bate. Me dá, por favor, me dá, por favor. Como é que é, Mauro? Como é que é? Acidente? Cadê? Me dá o acidente. Tem acidente? Me dá o helicóptero número 2. O acidente número 2, você vai vendo o helicóptero número 2, agora do Rio de Janeiro. São imagens ao vivo que estão sendo geradas neste momento, ao vivo que estão sendo geradas neste momento, direto da Barra da Tijuca. Você vai acompanhando comigo, os ônibus continuam no local. Novas viaturas do SAMU chegam para fazer o resgate às vítimas desse acidente envolvendo um BRT e um ônibus. Daqui a pouquinho eu vou trazer novos detalhes. E o desfile cívico de 7 de setembro termina com protestos. Muita gente presa. Movimento foi grande no Souza Guiá para atender os feridos. Põe no ar. Tante a tarde as manifestações continuaram. Com palavras de protesto contra o governador Sérgio Cabral, os integrantes do movimento Black Box percorreram a avenida Presidente Vargas. Não adianta me reprimir. Esse governo vai cair. No meio do protesto, a polícia militar identificou o manifestante que teria jogado uma lata de cerveja numa viatura. O movimento de ambulâncias no Hospital Souza Guiá foi grande. Esta senhora levou uma pedrada durante o protesto. E este manifestante, que foi atingido por uma bala de borracha, tentou agredir a imprensa. Você vai acompanhando comigo novas imagens ao vivo da Barra da Tijuca. Me dá outra câmera, por favor. Me corta para a câmera ao vivo da Avenida Brasil, por gentileza. Outro acidente agora no Rio de Janeiro. Eu volto já já para esse acidente agora. Estamos na zona norte do Rio e Ramos, Bate. Olha só o carro que se envolveu nesse acidente. Ainda não se tem informação de feridos. O carro rodopiou na pista, hein, Léo? Essa é a impressão, Bate. Essa é a impressão. O motorista seguia nessa pista aí da Brasil, na altura de Ramos. Acabou, de alguma forma, perdendo o controle da direção. Rodopiou. E aí, por pouco, não foi atingido por outro veículo que vinha atrás. Eu vou pedir para o Mauro Wagner, que é um dos maiores diretores de TV das 6h37, no Twitter da Record, no Rio de Janeiro, para dividir a tela do lado direito. Vamos com calma. Do lado direito, me mantenham, por favor, esse acidente da Avenida Brasil, que está sendo registrado agora, ao vivo. E as imagens que estão sendo geradas do nosso helicóptero, do lado esquerdo. Se eu puder dividir a tela, do lado esquerdo, a Barra da Tijuca, perfeitamente. Está ótimo. Acidentes graves no Rio de Janeiro, do lado esquerdo do BRT, o socorro continua no local, várias viaturas do Corpo de Bombeiros permanecem no local. Do lado direito, agora, imagens ao vivo de um acidente grave também na Avenida Brasil. Porque, afinal de contas, a primeira informação que nos chega, o Leonardo Lara, na Avenida Brasil, seria que o motorista teria tido um mau súbito, é isso? Essa é a explicação que foi dada por um agente de trânsito, Bate. Ele teria perdido o controle da direção depois de um mau súbito, rodopiou na pista e quase invadiu ali o canteiro, que separa diferentes pistas da Brasil. Só um instantinho, porque eu tenho um chamado urgente do helicóptero da Record em São Paulo. O champignon da banda Charlie Brown Jr. acaba de ser localizado morto em seu apartamento, com um tiro na cabeça. Qual a principal investigação da polícia agora, ô Leonardo Lara? Olha, Bate, a polícia, neste momento, trabalha com duas hipóteses. A de latrocínio, alguém ter invadido o apartamento e matado o músico, ou também a hipótese de um suicídio. As duas hipóteses são investigadas. A polícia ainda faz uma barredura no local para saber se alguém com algum tipo de arma foi encontrado também no prédio. A esposa dele está em estado de choque, ainda não pôde prestar depoimento. Daqui a pouco eu vou trazer novas informações. Me dá, por favor, as imagens ao vivo do helicóptero da Record, Avenida Brasil, agora. Avenida Brasil, acidente grave na altura de Ramos. Olha o trânsito já na Zona Norte, Léo. Tem mais de dois quilômetros de lentidão na Brasil, na Zona Norte, altura de Ramos, depois desse acidente. Ainda não tem previsão para o veículo ser retirado, e por isso o motorista ainda vai enfrentar muito congestionamento, Bate. Olha, vem pra mim, por favor, porque a pancadaria no protesto do desfile da Independência terminou com mais de 70 pessoas detidas e uma criança de 6 anos ferida. Vamos ver. Foi só o desfile de 7 de setembro começar para os manifestantes entrarem em ação. Confusão na Avenida Passos, no centro do Rio de Janeiro. Policiais militares vão ali, ó, contendo um manifestante. Os demais ficaram indignados. Olha aí como o PM vai segurando o rapaz. Mostra ali, Eliso. O policial vai contendo o rapaz. Ele se debate, se joga no chão. Muito tumulto por aqui. Uma confusão grande. Ali na frente, ó, outros policiais militares vão impedindo a passagem dos demais manifestantes. O tumulto realmente é grande por conta dessa manifestação que está apenas começando. Mais um rapaz está sendo retirado do meio do tumulto. Até agora, três detidos neste início de protesto. Os policiais militares estão posicionados aqui, ó, com escudos. Segundo a PM, os jovens foram detidos porque tentaram furar o cordão de isolamento. Sem ter como avançar pela Avenida Presidente Vargas, onde acontecia o desfile, a multidão recuou até a Praça Tiradentes. No local ocorreu um novo tumulto em frente a um batalhão da Polícia Militar. Corre, corre! Policiais militares! Estão lançando bombas de efeito moral. O repórter fotográfico acabou atingido durante a explosão. Foi bala de borracha que bateu aí? Não sei se foi bala de borracha ou gás lacrimogênio. Acho que foi gás lacrimogênio que ficou agarrado aqui com fumaça. Com a chegada dos manifestantes aqui na Praça da República, agentes do batalhão de choque já iniciam um cerco. Olha só como os policiais militares vêm correndo ali pelo canto. A gente observa a progressão dos PMs. Um tiro com armamento não-listral já foi disparado. Agora o segundo. E dessa maneira, os policiais militares tentam dispersar a manifestação. Houve corre-corre. Um grupo de baderneiros aproveitou para invadir o espaço destinado ao público que acompanhava o desfile da independência. Um rapaz de camisa branca chuta os policiais. Um dos militares tenta prendê-lo e cai no chão. O PM acaba sendo agredido por outro jovem. Veja mais uma vez. Agora com imagens de um dos nossos cinegrafistas que acompanhavam o evento de perto. Bombas de efeito moral foram lançadas. Manifestantes em fuga passaram no meio da apresentação das Forças Armadas. Um artefato atingiu um rapaz. Ele ficou no chão à espera de socorro. Ele foi atingido na perna. Mostra ali. Enrolaram já a matadura na perna. Ele vai tendo o corpo imobilizado. Na prancha para ser removido do local. Ao todo, 13 pessoas ficaram feridas durante a manifestação. Assim que o desfile de 7 de setembro terminou, os manifestantes voltaram a se concentrar. Dessa vez, perto da rua Uruguaiana. Dali, eles iniciaram mais uma passeata. Cerca de duas horas depois do fim do desfile da independência, manifestantes ocuparam todas as pistas da Avenida Presidente Vargas. Agora, policiais militares tentam dispersar os integrantes do protesto. Há uma correria ali na frente, hein? Olha só como esses homens da PM estão posicionados com escudos. Explosões agora lá na frente. Bombas de efeito moral são lançadas por agentes do batalhão de choque. Olha aí, tá voando um monte, ó. Um monte, um monte. A briga. A gente tem que buscar um local mais seguro e com menos fumaça, porque o lacrimogênio atrapalha muito a visualização. E até pra falar é difícil. Estão cercando uma viatura da Polícia Militar. Ali na frente, parece que tem um manifestante preso dentro do veículo. E os demais estão agindo em represália. Atenção, hein? Atenção. Olha ali, olha ali. Tumulto ali, ó. Cuidado. A Polícia Militar acaba de segurar um fotógrafo. Os policiais vão fazendo um isolamento pra evitar que os integrantes do protesto se aproximem do carro. De acordo com a PM, o homem foi preso depois de jogar uma latinha de cerveja na viatura. O helicóptero da TV Record registrou o momento em que a lata bate no vidro do carro da polícia. O protesto terminou com 24 detílios. 6h44 no Rio de Janeiro, nosso helicóptero em deslocamento neste momento. Me dá o acidente da Barra. Aí é muito bem, esse é o helicóptero da Record em São Paulo. Meu povo que está acordando, muito bom dia. Nós estamos com imagens ao vivo do helicóptero de São Paulo. Imagens ao vivo do helicóptero de São Paulo, do lado direito. Nós estamos sobrevoando neste momento a casa do amigo do Chorão. O champignon que fazia parte da banda Charlie Brown Jr. Que foi encontrado agora há pouco com um tiro na cabeça. Me enche a tela com imagens, por gentileza, do BRT. Cadê as imagens do BRT? Leonardo Lara já tem confirmação. 20 pessoas feridas na Barra, Léo. Eu confirmei agora. São pelo menos 20 feridos nesse grave acidente no corredor do BRT. E olha só a destruição na parte da frente do ônibus articulado, que também se envolveu nesse acidente. Dois ônibus nesse acidente grave no recreio, Bate. Me dá, por favor, divide a tela, Merida Brasil. Você vê as imagens ao vivo de um outro acidente. Me dá só o da direita agora, por favor, Maurão. Só o da direita. O acidente em Ramos agora. O carro continua no local. O guincho chegou. Já tem confirmação aí do que aconteceu com o motorista desse palho prata aí, que tá atrapalhando todo o trânsito da pista local na altura de Ramos, Léo. Teria sido mesmo um mau súbito do motorista, tanto que ninguém mais se envolveu no acidente. Apenas ele que rodopiou na pista, Bate. Me dá as imagens, novas imagens. Flagram tráfico de drogas numa perigosa comunidade de Belfort Roxo na Baixada. Me dá a imagem exclusiva. Você vai acompanhando conosco, olha, bandido ali com fuzil. Tem bandido com fuzil. Chama a polícia, cadeira, chama a polícia. Porque a PM está informando que vai fazer novas operações em comunidade de Belfort Roxo, principalmente no Morro da Palmeira, pra prender os vagabundos. Nós mostramos na sexta-feira passada os bandidos armados vendendo drogas. No fim de semana eu pedi uma outra reportagem. E novos flagrantes me chegam neste momento. Tráfico de drogas na nossa Baixada Fluminense. São novas imagens que vão me chegando. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra você a reportagem aqui na tela da Record. Ó, 6h46, me dá o helicóptero por gentileza, me dá o helicóptero por gentileza. Tudo parado na Avenida Brasil, altura de Ramos, por causa de um acidente envolvendo um carro agora na pista central. Olha a dor de cabeça para o motorista. Uma dor de cabeça tremenda neste início de semana, nesta manhã de segunda-feira, que já começou inclusive com acidentes na Barra da Tijuca envolvendo o ônibus e o BRT. Me dá as imagens dos traficantes que sequestram moradores de uma comunidade rival. Cadê? Olha só. São imagens que vão me chegando agora. Praça Seca, hein, Leonardo Laro? Imagens exclusivas da Record. Leonel, 6h47, Leonardo. É, Praça Seca, Bate, um morador foi para o Alto de Malagem. De lá registrou um intenso tiroteio. O clima ficou tenso durante todo o final de semana. Traficantes rivais estão em guerra, Bate. Traficantes em guerra na Praça Seca. Agora, como que é a história aí do sequestro, Léo? Dois moradores da comunidade Batomuche, eles não seguiram as ordens dos traficantes que estão impedindo os moradores de ir até a comunidade vizinha. E por isso foram sequestrados, desapareceram. No final de semana um corpo foi encontrado, mas por enquanto a divisão de homicídios não confirma se o corpo é de um dos desaparecidos. Daqui a pouco eu tenho a reportagem completa. Me dá o helicóptero da Record de São Paulo. Não me dá São Paulo, por favor. Me dá São Paulo, por favor. Neste momento, a polícia acaba de entrar no apartamento do Champignon, que tocava na banda Charlie Brown Jr. junto com o Chorão. Ele que apareceu agora morto com um tiro na cabeça. Perícia sendo feita neste momento, Leonardo Lara, 6h48. A perícia está no local, neste condomínio de luxo, na região do Morumbi, em São Paulo. Ele foi encontrado por volta às 5h da manhã, Bate, com um tiro na cabeça. A mulher dele está em estado de choque. Por enquanto, não conseguiu dar detalhes à polícia do que aconteceu neste apartamento. Vamos com calma, girando o helicóptero. Eu tenho agora outra imagem do helicóptero. Me corta para a câmera do Rio de Janeiro. Isso é onde? Meu Deus do céu, mas quanto carro de bombeiro agora? Chegando mais ambulância. Será que é por causa deste acidente ou é outra ocorrência, Leonardo Lara? Que coisa estranha. É o mesmo acidente de Ramos, Bate. Uma viatura dos bombeiros, ambulância ali no local, também o caminhão. Eles estão tentando entender o que aconteceu. Parece que este carro também se envolveu no acidente, Bate. Qual outro carro? Aquele lá na calçada, olha só. O Monza, o Monza. Matou a charada. Exatamente. Mas parece que tem gente dentro do carro, é isso, Léo? A impressão que dá é que o bombeiro está conversando com alguém ali. Talvez esta pessoa vai ser levada agora para a ambulância. Você vai reparando comigo, a gente não sabe ainda se essa informação vai ser confirmada ou não nos próximos minutos pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, se realmente um dos motoristas acabou tendo mal súbito e causou essa batida feia aí na Avenida Brasil, na altura de Ramos. Daqui a pouquinho, assim que isto for confirmado, eu volto para o helicóptero, porque vem para mim. Eu tenho uma reportagem exclusiva. A polícia procura uma quadrilha que rouba casas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A nossa equipe acompanhou, veja sozinho, chama a polícia, caber imagens exclusivas da Record neste momento. A polícia vai cercando uma comunidade para procurar essa quadrilha especializada em assaltar casas, especialmente na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes. Você vai acompanhando junto conosco, me dá o som dessa imagem, me dá o som dessa imagem, me dá o beijê do local. Você veja a polícia, vai revistando toda a área, veja só a polícia com um fuzil, vai acordando aí os bandidos. Cadê o som dessa imagem aí? Me aumenta aí, ô cara pálida. Você vai vindo, veja só a polícia, vai fazendo a busca. São assaltantes perigosos que tem uma capivara gigante com a polícia, hein, Léo? Eles invadiam mansões na região da Barra e do Recreio. Moradores eram, inclusive, sequestrados enquanto os bandidos faziam a limpa nas residências, bate. Foi no ar. Nossa equipe de reportagem acompanha, neste momento com exclusividade, uma operação realizada por agentes T5DP e policiais militares do Batalhão de Bangu. A operação tem como objetivo cumprir dois mandados de prisão na comunidade Vila Kennedy de Favela do Metral. Os policiais já desembarcaram. O objetivo aqui seria um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, de acordo com a polícia, mas que também faria parte de uma quadrilha que efetua assaltos a carros e também residências durante o dia em Campo Grande, na Zona Oeste. A polícia cerca aqui agora, toda a área. Aqui na favela a gente já encontra, olha, barricadas que foram colocadas por traficantes para dificultar a entrada da polícia na comunidade. Os policiais já ocuparam aqui todos os becos da favela do Metral em busca aí deste alvo para o cumprimento deste mandado de prisão. E aqui nesta casa, dois jovens foram detidos pela polícia. Eles estão ali, olha, conversando com os rapazes que estão sentados no chão. A casa está sendo revistada. Um dos alvos da polícia realmente era aquela casa ali. A irmã do suspeito confessou que ele já não mora mais aqui, que ele se mudou para o outro lado da comunidade Vila Kennedy. Bom, o mandado acaba de ser cumprido aqui. Ele que é suspeito de integrar essa quadrilha e que vem cometendo assaltos a residências e carros aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Porém, ele é menor de idade, tem apenas 16 anos. Mas, segundo a polícia, ele faz parte aí dessa quadrilha. Deixa eu tentar conversar com ele um segundinho aqui. Qual a sua participação aí nessa quadrilha de roubos à residência? Não está pegando o teu rosto, não. Residência e carros aí em Campo Grande. Eu não roubo, não, mesmo. Está confundindo com alguém. Eu não roubo, não. Só o vapor da boca aqui. Eu roubo, não. O que você faz? Só trafico. De acordo com a polícia, ele estava aqui dormindo, olha. A casa foi revirada. Os policiais procuraram aqui droga ou armas. Aqui o quarto, olha. Mostrei, Christian. Mas não encontraram nada, não, né? Só ele mesmo que estava aqui dentro dormindo. Em junho deste ano, um homem suspeito de fazer parte deste bando foi preso. A atuação deles se dá assim. Na parte da manhã, eles atuam em condomínios aqui da área de Campo Grande, abordando os moradores no momento em que eles estão saindo para o trabalho. E entram nas residências, fazem reféns, aterrorizam. A investigação prossegue. Chamado urgente do helicóptero da Record, você acompanha comigo às 6h53, os bombeiros resgatando uma vítima de um acidente agora na Avenida Brasil, na altura de Ramos, o Leonardo Lara. A primeira informação foi um mau súbito. O Leonardo Lara, que sabe de tudo antes de todos, pode nos passar aí as informações. O corpo de bombeiros com várias viaturas no local, empenhado nesse resgate à vítima. A impressão que dá é que o carro entrou num voo aí na Avenida Brasil, Léo. Conseguiu voar da pista para a calçada e quase que bate também neste portão de uma empresa da Avenida Brasil. Um outro carro continua parado no local. Eles vão colocando serragem aí para evitar derrapagens por causa do óleo que foi derramado na pista. Vou pedir para o melhor do ar, o nosso comandante Augusto, tentar fechar ao máximo ali no resgate à vítima, comandante. Fecha ali, comandante. Exatamente, não tem problema o poste, não tem problema porque são imagens ao vivo. O Leonardo Lara, vamos ampliar ao máximo aí, comandante. Eu sei que é uma área de passagem de aviões, tanto para o Santos Dumont quanto para o aeroporto do Galeão. Nós estamos na proa aí dos aeroportos, mas o Leonardo Lara tem as primeiras informações sobre esta vítima, Leonardo Lara. Parece que é uma mulher, hein? Exatamente, Bate. Ela estaria aí no banco do passageiro do Monze, está sendo atendida neste momento, já está imobilizada. A qualquer momento, quando os socorristas entenderem que a tranquilidade, ela será levada então para a ambulância. O motorista é aquele senhor de vermelho, ele está dando explicações para os policiais neste momento, que tentam agora entender como aconteceu esse acidente, que está complicando o trânsito na altura de Ramos, na Avenida Brasil, Bate. Parece que eles colocaram ali o colar cervical. Agora, pode segurar na imagem o mais fechado possível, comandante. Essa é a imagem do momento, exatamente. Porque isso daí que faz valorizar, inclusive, o trabalho dos homens do corpo. Olha, ele vai medir ali a pressão dela, Bate. Será que foi infarto, alguma coisa assim? Que coisa estranha, porque a gente não vê aí o motivo para um impacto tão forte da batida, não é? Aliás, eu tenho agora informações com a Lívia Mendonça, porque eu vou dar... a Lívia vai falar sobre a reconstituição, segunda parte da reconstituição do caso Amarildo, que terminou agora, e na sequência eu vou ao vivo por terra para o acidente do BRT. Primeiro a Lívia Mendonça. Cadê a minha querida Lívia Mendonça, que a acompanhou durante toda a madrugada? Daqui a pouco eu volto para Ramos, segura na imagem ali. A Lívia que acompanhou durante toda a madrugada a reconstituição. Bom dia para você, Lívia. Bom dia, Bate. Bom dia a todos. Essa segunda etapa da reconstituição é muito importante, porque começou aqui dentro da comunidade da Rocinha, mas foi para fora da comunidade também, porque o objetivo da polícia é reconstituir os espaços que a viatura circulou e esses dois policiais que estavam dentro dela aqui pela cidade. A reconstituição começou então na curva do oeste, aqui dentro da comunidade, seguiu pela zona portuária, depois foi pela zona sul, seguiu, voltou para o centro. A primeira parada foi feita então no batalhão de choque, aí depois os policiais teriam seguido, bem próximo ali do Morro São Carlos e o Hospital da Polícia Militar, e por fim no batalhão do Leblon, e depois retornaram para a comunidade da Rocinha. Agora só um detalhe importante. Dois policiais participaram desta reconstituição, agora eles participaram separadamente, estavam encapuzados com o objetivo da polícia, fazer exatamente um confronto de informações, passadas por esses policiais e também apontadas pelo GPS da viatura. Obrigado minha querida Lívia Mendonça, Lívia vai casar, essa sim vai casar. Me dá o helicóptero da Record, me dá o helicóptero da Record. Neste momento, neste momento está sendo retirado o carro da Avenida Brasil, altura de Ramos. Os bombeiros, me fecha lá comandante, no resgate. Os bombeiros correm contra o tempo para salvar a vítima, a gente ainda não sabe qual tipo de ferimento teve essa vítima aí, desse acidente de trânsito. Me dá por gentileza o acidente na barra. Imagens que me chegam neste momento, imagens que me chegam neste momento do lado esquerdo. Você acompanha comigo? O ônibus que se envolveu numa colisão agora com o BRT, são pelo menos 20 pessoas feridas. Eu vou receber agora imagens por terra. Estão me chegando neste momento imagens por terra, agora imagens por terra. Pode dividir a tela, por favor, do lado direito, as imagens por terra, do lado esquerdo, o helicóptero, olha a destruição. A Record é a primeira emissora que chega por terra ao acidente do BRT. Por quê? A Record é a emissora do povo Leonardo Lara, 6h57 no Rio. Segundo os bombeiros, Bate, a maioria dos passageiros estava neste ônibus, onde o impacto foi sentido de maneira mais forte. E por isso, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. Ambulâncias ainda estão no local, Bate. E segundo relatos que eu tive de um bombeiro, muita gente não conseguiu sair do ônibus. Os bombeiros tiveram que entrar lá para resgatar essas pessoas. Olha, parece que teve um outro acidente, viu, Lise? Teve um outro acidente agora com o BRT, está ouvindo? Parece que teve um outro acidente com o BRT. A gente está apurando a informação. Parece que está uma grande confusão também na altura da Alvorada, do terminal Alvorada. Daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes. Enquanto isso, você vai vendo comigo, me abre as imagens do Mochilink, me são imagens ao vivo, me abre a imagem exclusiva. Leonardo Lara, vai detalhando as imagens, velho. Bate, nós temos muitos vidros no chão, porque os passageiros no desespero acionaram aquelas travas de segurança, justamente para sair correndo de dentro do ônibus. Esse aí é o ônibus articulado, que vinha no sentido barra, quando outro ônibus comum teria feito o retorno, e aí houve esse forte impacto, um grave acidente, com pelo menos 20 feridos. Os bombeiros demoraram cerca de 10 minutos, quando chegaram no local, muita gente ainda estava dentro do ônibus, sem conseguir caminhar, bate. Me dá, por favor, cadê o tiroteio na Praça C? Aqui eu vou voltar já já, boas imagens. Quem é o operador do Mochilink, hein? Quem é que está lá? É o Fábio que está lá? Bom trabalho do nosso Mochilink. Daqui a pouco eu quero o nome do nosso cinegrafista do Mochilink. Me dá o helicóptero da Record no Rio de Janeiro. Me dá o helicóptero da Record no Rio de Janeiro. Aí do outro lado você vai vendo o acidente em ramos. Se eu tiver o helicóptero da Record de São Paulo, pode cortar para o helicóptero também, não há problema. A polícia neste momento em São Paulo, imagens ao vivo do helicóptero, só manchete, Léo. O ex-integrante da banda Charlie Brown Jr., o Luiz Carlos Leão Duarte Jr., conhecido como Champignon, foi encontrado morto dentro de casa, nesse condomínio de luxo no Morumbi, Bate. É amigo do chorão, me dá as imagens do terror na Praça Seca. Terror na Praça Seca, tiroteio registrado agora com exclusividade na madrugada. Os moradores são feitos reféns. Leonardo Lara, só manchete bem rápido, Léo. Um final de semana tenso, com tiroteios no sábado e também no domingo. Traficantes rivais em guerra nos moradores, no meio do fogo cruzado, Bate. Muito bem, são sete em ponto. Atenção, você que tem formigamentos nas pernas, pés e tornozeiros inchados, manchas escuras na pele, câimbras, dormências, rachaduras no calcanhar, é muita coisa que tem solução. É muita coisa que tem solução, sim. E tudo isso é causado pela má circulação, gente. A má circulação atinge milhares de pessoas que nem sabem como é fácil evitar todos esses problemas. Se hoje a sua circulação não está boa, amanhã você não vai cuidar, ela vai estar ainda pior. Então se você se andou para assistir ao Balanço Geral e começou aquele formigamento nos braços, nas pernas, quando você vai dormir, você tem câimbras no meio da noite, isso quer dizer que a circulação não está boa. Pois é, está na hora de acabar com essa situação e você pode. Ligue agora para 3043-9666, 3043-9666, porque o Vital 500 já mudou a vida de milhares de pessoas em todo o país. Ele vai melhorar a sua pressão arterial, o colesterol vai baixar, você vai se sentir mais disposto, vai aproveitar melhor o fim de semana com a família, melhora inclusive, principalmente para os homens, o desempenho sexual. Mas a promoção é válida no 3043-9666, para quem ligar e falar que está assistindo o recado do Bate da Amanda. É isso mesmo, você pode ligar, pedir o seu Vital 500 e pagar no cartão de crédito em três vezes. Pode pagar no cheque para 60 dias à vista com super desconto ou no boleto bancário. A entrega é rápida, é de graça, em até 48 horas o seu Vital 500 está aí na porta da sua casa. 3043-9666, tome uma atitude, liga agora e presta já o seu Vital 500, porque viver com saúde... É viver com o Vital 500 e não pode ser qualquer ômega 3, tem que ser ômega 3 aqui, este é o original, porque afinal de contas ele é desenvolvido de uma maneira que o seu organismo absorve de uma maneira ainda mais eficaz. E tem que tomar diariamente. 3043-9666, me dá os três aqui, porque eu vou tomar o meu daqui a pouquinho, eu tomo de verdade, não é brincadeira não. Me dá o Mochilink, por favor, me dá o Mochilink ao vivo na Barra da Tijuca, que imagem impressionante. Você que está chegando agora junto comigo na Record, você vai acompanhando o ônibus do BRT completamente destruído, são 20 feridos na Barra da Tijuca, 20 feridos na Barra da Tijuca, me dá o helicóptero ao vivo, me dá o helicóptero ao vivo, por favor. Eu quero saber quem é o operador que está agora no nosso Mochilink, hein? Quem é o operador? Me volta pro Mochilink lá, qual o nome dele, Lise? Léo Teles, bom Léo Teles, boa Léo Teles, aí, chegou rapidamente, chegou antes da notícia. Essa é a Record, essa é a Neiva, essa é a Denise da nossa chefe de reportagem botando pra quebrar. Me dá o helicóptero de São Paulo, me dá o helicóptero de São Paulo. Neste momento, neste momento, a polícia está dentro do apartamento do Champignon, amigo do Chorão, e está procurando indícios dessa morte. Ainda não se sabe se o tiro que ele levou na cabeça foi realmente um latrocínio, roubo seguido de morte, ou se foi suicídio. Lembrando que o Chorão se matou com drogas há pouco menos de um ano. Daqui a pouquinho nós teremos novos detalhes. Me dá o Mochilink, me dá o Mochilink. Corpo de bombeiros, novas viaturas vão chegando ao local, tudo parado no local. Mochilink vai pra onde, hein? 7 e 3 no Rio de Janeiro. Aconteceu agora outro acidente no BRT, envolvendo um carro, um carro, é um carro celta vermelho, e o ônibus do BRT. Tá a maior confusão, velho. Você que tá na Barra da Tijuca, se antecipe porque o negócio tá brabo. Me dá o helicóptero da Record do Rio. Me dá o helicóptero da Record do Rio neste momento. Um outro acidente na Avenida Brasil, à altura de Ramos, vítima sendo resgatada neste momento. O Leonardo Lara vai me trazer as informações, mas antes deixa, 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 vem pra mim. Deixa o meu pica-pau cantar, meu filho. Canta, pica-pau. Muito obrigado pela audiência gigante em qualquer parte do Rio de Janeiro. O Rio acorda com a Record. Vem comigo, Brasil. Me dá o helicóptero da Record, me dá o helicóptero da Record. A vítima vai sendo resgatada em Ramos. Ô Leonardo Lara, eu tô impressionado com essa demora pra retirar a vítima do local, o que leva a crer que o estado de saúde dela não é bom. Exatamente isso, Bate. Eu já tenho várias ambulâncias no local, um corpo de bombeiro já em alguns momentos no local, e até agora a vítima não foi retirada do carro, hein, Léo? Eles estão demorando porque ainda não foi estabilizado o quadro de saúde dela. O marido dela seria esse homem de vermelho, está ao lado, tentando tranquilizá-la, mas por enquanto os socorristas não se sentem seguros aí pra fazer essa retirada, levá-la até a ambulância, Bate. Muito bem, então nós estamos aguardando, nós estamos aguardando que os bombeiros se retirem do local. E atenção, traficantes sequestram moradores de uma comunidade rival na Praça Seca. Me dá as imagens do tiroteio na Praça Seca. São imagens exclusivas que me chegam agora. Olha a chuva de bala. Olha a sinfonia da bala, tem que ver. Praça Seca, hein. Impressionante. Os dois moradores entraram por engano na área rival. Um corpo já foi localizado. Olha a imagem do pânico na Praça Seca. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa reportagem. Daqui a pouquinho eu vou trazer a reportagem. Cadê aqueles flagrantes também do tráfico de drogas na Baixada Fluminense? Eu tenho aí ou não? Eu tenho imagens do tráfico de drogas na Baixada, mas antes pisco o helicóptero, por favor. Helicóptero do Rio, primeiramente. Helicóptero do Rio. Continua aí o resgate. A vítima desse acidente em Ramos. Me dá o de São Paulo. Em São Paulo nós vamos acompanhando o prédio do Chorão cercado. Do Chorão não, do amigo do Chorão, o Champignon, cercado pela polícia. A perícia vai sendo feita. Que coisa, hein. Mas que maldição nessa banda Charlie Brown Jr. O Chorão aparece morto, agora é o Champignon. O acidente aí agora na Avenida Brasil, a altura de Ramos. Eu tenho dois acidentes do BRT na Barra da Tijuca. Olha que semana, hein. Vamos pedir adeus pra que a semana não seja tão violenta como essa segunda-feira. Eu vou trazer daqui a pouquinho a reportagem agora. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Olha o que eu tenho aqui na minha mão. É muito dinheiro pra você. É muito dinheiro pra você que tá ligando agora 95779191. Sabe como é que você faz pra ganhar? Mostra os meus envelopes premiados. Você liga agora 95779191. É o telefone da sua sorte. Você liga pra cá. Aí nós vamos registrar a sua ligação. Se eu ligar pra sua casa daqui a pouquinho, não diga alô, diga cara pálida. Dizendo cara pálida é fácil. Basta você escolher um desses envelopes. E o que tiver dentro, valores de 100, 300, 300 ou 100 reais. É isso ali, não se mantém? Você vai levar o que tem dentro desse envelope. Mais um prêmio extra. O que que é esse prêmio extra, hein, Bate? Nada mais do que mais dinheiro pra você. Além do prêmio envelope, você vai levar mais esse presente extra do Bate, tá certo? É muito dinheiro pra você que ligar agora pro 95779191. Você vai ligando, me dá o helicóptero da Record, me dá o helicóptero da Record. Você vai, ô Leonardo Lara, não retiram a vítima, velho. Bate, eles não estão seguros ainda pra fazer essa remoção que é a parte mais importante aí do socorro nesse grave acidente na Brasil, altura de Ramos. O outro motorista que teria sofrido mal súbito já foi levado pro hospital. Nesse momento, apenas a passageira está sendo atendida pelos socorristas, Bate. Minha querida Lise, alô minha turma, vamos com o helicóptero agora? Vamos seguir com o helicóptero, por favor? Me dá um flagrante de porta de trem aberta, Lise. Me dá um flagrante. Vamos só fazer um teste, eu vou pegar de supetão a supervia. Me faz um teste aí. Vamos lá, comandante, naquele ponto que o senhor sabe que aconteceu sexta-feira. Vamos ver se hoje se repete. Vem pra mim. Traficando sequestro moradores de uma comunidade rival na Praça Seca, Zona Oeste. Os dois meninos teriam entrado numa área inimiga e um corpo já foi localizado. Pode encher a testa. Do alto de uma laje, um morador registrou o tiroteio na comunidade. Meu Deus, passou uma grande ali. São tiros de fuzil. As rajadas foram ouvidas no final de semana, quando o clima ficou tenso na região da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. O local divide duas comunidades, Batomuxi e Chacrinha. Nós estamos agora próximo ao acesso às duas comunidades onde os traficantes rivais estão em guerra. No meio do fogo cruzado ficam os moradores. Eles denunciam que as casas são invadidas pelos bandidos e os donos expulsos. Um clima de insegurança e violência que já virou rotina aqui na Praça Seca. A denúncia foi feita por moradores que, apesar do medo, aceitaram revelar como é a guerra nos morros. Várias pessoas foram expulsas da comunidade, muitas, muitas pessoas mesmo. Você via carro de mudança direto subindo e descendo da comunidade do Batomuxi, justamente pelos traficantes que estavam em cima expulsando os moradores. Nem dentro de casa os moradores estão seguros. Os traficantes ficam em plano de terror e eles têm que cozinhar, fazer comida para eles, e tem que servir a casa para eles dormirem. Então está muito complicado isso daí para o pessoal que está morando lá agora. Eu já não estou morando mais lá, justamente por ter sido expulso por eles, porque eu não aceitava e nunca vou aceitar o trafico de droga na comunidade. A guerra entre os traficantes rivais teria provocado o desaparecimento de dois moradores. Um deles seria menor de idade. A denúncia foi recebida pelo batalhão responsável pelo policiamento aqui na Praça Seca. Bandidos da Batomuxi teriam sequestrado a dupla, que é moradora da comunidade da Chacrinha. Eles teriam desafiado a ordem dos traficantes, que disseram que ninguém pode passar de uma região para a outra. Durante o final de semana, um corpo foi encontrado aqui, mas, por enquanto, a divisão de homicídios não confirma se é de um dos desaparecidos. Eles mataram simplesmente pelo fato de ele morar aqui. É todo mundo comigo e atravessar. A gente não pode comprar um pão no mercado, a gente não pode fazer mais nada. Porque os vagabundos falam que é alemão. Se atravessar para o lado de lado do Paz, eles matam. Respeitável público, acompanhem comigo. Começou a largada. Você vai vendo o trem da Supervia com portas alertíssimas. O povo sendo humilhado no Rio de Janeiro. Olha o calor que está no Rio de Janeiro. A semana toda promete ser de tempo bom. E a Supervia já começa com o pé esquerdo. Trem com portas abertas. Você vai acompanhando comigo as imagens. Vou dar meu recado, hein, Lizy. Vou dar meu recado aqui. Você vai vendo junto comigo. Trem com porta aberta parando na estação. Olha o desespero do povo. Me dá o recado, por favor, aí. Me dá o recado, por favor, aí. Você vai vendo. O povo agora sai desesperado. Olha lá. Parou o trem. O povo sai desesperado. Eu vou falar já já desse assunto. Mas antes, olha, comecinho de semana, eu quero falar com você que sofre de dores nas costas, no joelho, nos ossos, no corpo todo. Está cansado de tanta dor? Quer mudar de vida? Então você precisa de Supercalcio D, meu amigo, minha amiga. Supercalcio D é que fortalece ossos e músculos e lubrifica as articulações. Só com Supercalcio D você se livra das dores, fraturas e de doenças sérias, como osteoporose, como artrite, como artrose, o melhor, de um jeito 100% natural. Por quê? Ah, minha gente, porque Supercalcio D não é remédio. É 100% natural. É um puro calcio da concha da ostra. Chega de sofrer com dor. Tome agora o nosso Supercalcio D, ligando para 30036868. 30036868. E olha a promoção dessa segunda-feira. As 200 primeiras pessoas que ligarem agora vão ganhar um baita de um descontão especial no kit confiança. Você vai pagar um, aí o que o Supercalcio D vai fazer por você? Vai te dar um de graça. Você paga um, leva um de graça. Exatamente isso. Dois frascos pelo preço de um. E ainda ganha esse cremezinho de massagem com cânfora que completa o tratamento. E você recebe tudo na porta da sua casa, na maior comodidade. É a dor nas articulações. Você vai... Olha, a dor é aliviada na hora. Você recebe sem pagar nada de frete. 30036868. Mantenha a sua saúde fazendo essa reposição importante de cálcio e também de vitamina D. Faça como eu. Tome o Supercalcio D. 30036868. Me dá o helicóptero da Record. Me dá o helicóptero da Record. Trem com porta aberta. Leonardo Lara. Farra da Supervia. Começou, velho. Mais uma vez a cena se repete. O ônibus, o trem superlotado. Mais uma vez um trem antigo, né, Bate? Sem ar-condicionado. Os passageiros se arriscam aí praticamente com todo o corpo pra fora, Bate. Deixou agora a Brasipina e segue sentindo o centro. Calma um instantinho, Léo. Me dá. O que é isso no Mochilink, pelo amor de Deus? O que é isso no Mochilink? Onde é que é isso, Olize? Onde é que é isso? Você está acompanhando agora uma pessoa passando mal no acidente do BRT. É, 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 pessoa, pessoa passa mal aí. Que coisa brava, gente. Que coisa. Mas cadê as imagens do helicóptero do acidente do BRT? Vai lá, ô Léo Teles. Olha a sua correria. Olha a confusão na Barra da Tijuca por causa desse acidente no BRT. Fé, me mostra ali. Que barbaridade. Uma vítima registrada agora ao vivo pela Record. Leonardo Lara, 713. E por enquanto nenhum socorrista se aproxima ali da... A ambulância chegando, Bate. O Samu chegando. Vai prestar agora o primeiro atendimento. O motorista já desceu. O outro socorrista vai começar agora. Olha só. Conversa com o passageiro para entender o que ele está sentindo, Bate. Olha que manhã de caos aqui, hein? Esse é o segundo acidente. Bom trabalho do Léo Teles. Porque, afinal de contas, eu já tenho um acidente entre um BRT e um ônibus na Avenida das Américas. Agora esse acidente... Chama a polícia, cadeira. Acidente entre um carro e um outro BRT. Esse é um outro acidente que vocês estão vendo. Se eu tiver aí as imagens recuperadas do primeiro acidente do helicóptero, por favor. Veja só a pessoa sendo resgatada neste momento. O corpo de bombeiros vai imobilizando o corpo da pessoa para que nenhuma lesão mais séria acometa esta vítima, este passageiro do ônibus. Não sei ainda se é o passageiro do ônibus ou se é o passageiro do carro. Se é o motorista do carro, Léo Lara. Você que sabe de tudo, me conta. Pátio, nós não temos essa informação ainda. O certo é que é outro acidente em uma manhã de graves acidentes no corredor do BRT. No outro, foram pelo menos 20 pessoas em estado grave. Agora, mais um acidente com feridos graves. Me dá o helicóptero do Rio, me dá o helicóptero do Rio, por gentileza. Flagrante ao vivo, flagrante ao vivo. Os passageiros se arriscando, Léo Lara. Eu volto já para o Mochilink, Léo. Ele deixou a estação Brasibina mais uma vez com as portas abertas. Um trem superlotado, sem ar-condicionado, antigo. A passagem, a gente sabe, R$ 2,90. Olha só, a pessoa vai sendo resgatada. É colocada neste momento na maca do corpo de bombeiros. Parece que é o passageiro do BRT, hein? Que susto, minha gente. Do lado esquerdo, o acidente de número 1 registrado do BRT, que aconteceu às 5h40 da manhã. Do lado direito, um outro passageiro que se feriu agora. Pode me dar só o Mochilink, por favor. Me dá só o Mochilink, por favor. Não tem problema que a imagem... Dá uma piscada. Pode ser mesmo travado. Me pisca aí. Nós estamos tentando receber ao vivo essas imagens, porque é um novo resgate à vítima. Que barbaridade. Me dá o helicóptero do Rio. Me dá o helicóptero do Rio. Me dá o helicóptero do Rio. Voltou o Mochilink. Me volta o Mochilink no resgate à vítima. Me volta o Mochilink no resgate à vítima. Travou novamente. A gente vai acompanhando. Aqui é tudo ao vivo. A Record não tem medo de fazer TV ao vivo? Exatamente. Aqui não tem robô. Aqui é tudo ao vivo. O trem vai partir da penha. Me dá o helicóptero do São Paulo. Me dá o helicóptero do São Paulo. A polícia já tem novas informações com o Leonardo Lara, porque nós estamos nos deslocando neste momento para a delegacia de polícia, que está investigando a morte do amigo de chorão, o Champignon, que era da banda Charlie Brown Jr., que foi encontrado morto agora há pouco. Me dá o helicóptero do Rio. Me dá o helicóptero do Rio. O trem partindo. Olha só o povo se jogando para fora do trem. Olha só. Se me dá uma escorregadinha ali, é fatal. Uma escorregadinha nesse trem é fatal, hein, Leonardo Lara? Tem o risco de perder a mochila. Olha só. Aquela ali vai arriscando. A mochila é o de menos, Léo. A mochila é o de menos jogar na pálida. E o prejuízo, Paty? Deixa a mochila embora. O que eu quero é a segurança para esse povo. O que a gente precisa é dar segurança para o povo, que acorda cedo. O povo que sai de casa é para garantir o que vai comer à tarde, que vai comer à noite. É o povo que paga três meses de trabalho por ano, só de impostos, para andar numa porcaria de trem como essa. Eu não entendo até agora por qual razão que a Supervia não bota uma trava para o maquinista, só para o maquinista determinar quem abre a porta é ele. Mas não. O povo vai com moeda, vai com chave. É todo dia a parra do trem. Eu vou começar a mostrar todo dia, com todo o respeito à Supervia, com todo o respeito que a Supervia merece. Me dá o Mochilink, me dá o Mochilink 717. Continua aí. Nós estamos tentando receber ao vivo. Vai travando a imagem, me volta para o trem. 717, me volta para o trem. Você vai vendo a parra dos trens. Eu vou mostrar todo dia. Não quero nem saber. Eu vou mostrar até vocês criarem vergonha na cara e resolverem esse problema. O povo não merece isso. Aí, sabe o que eles dizem? Sabe o que eles dizem ou não? Eles chegam para mim e falam, Bate, você precisa entender um negócio. Você precisa entender um negócio, Bate, que quem abre a porta... Divide a tela, por favor. Quem arromba a porta aí, na verdade, é o povo. O culpado é o povo. Vocês me desculpem. O povo vai ter culpa de ter um... O povo não escolheu um trem vagabundo de entrar no Rio de Janeiro. O povo não escolheu um trem sem ar-condicionado para entrar no Rio de Janeiro. O mínimo que vocês precisam, na verdade, é assumir a culpa e dar um trem digno para o povo. Enche a tela aí. Isso não é trem digno para o povo. É homem andando no vagão de mulher e fica tudo por isso mesmo. Ninguém vai preso porque isso é um absurdo o que fazem com o povo. É um tratamento desumano. É uma humilhação porque o povo trabalha um ano inteiro para... Para, olha, quando vai precisar contar com o governo, olha o que que tem. Aí, olha lá o povo em holaria. Se matando dentro do trem. É uma barbaridade. Eu vou trazer já já. Eu vou trazer já já. Me traz as imagens do protesto. Me dá as imagens do protesto. Você vai... Olha a correria. Chama a polícia, caveiras. Bombas são lançadas. Você vai vendo o protesto no fim de semana no Rio de Janeiro. Isso não é Síria, não é Iraque, não é Bagdá. É Rio de Janeiro e o Leonardo Lara com a manchete. Feridos e também detidos depois do protesto em frente ao palácio, sede do governo. Teve muito corre-corre, bombas de efeito moral, tiros de borracha e pancadaria para todo lado, Bagdá. Me dá o helicóptero do Rio. Eu volto já já com essas imagens. Me dá o helicóptero do Rio. O trem vai partir. Me dá o Mochilink se tiver. Vamos girando para mostrar para o povo que a recorta em todos os locais. Daqui a pouco, Mochilink mostrando o resgate às vítimas de um novo acidente, do acidente número 2 do BRT. Me dá o helicóptero de São Paulo acompanhando aí agora em tempo real. Em tempo real, você vai vendo. A gente está esperando a autorização de Congonhas para fazer a travessia da pista de Congonhas. Eu vou já já para lá. E você de casa tem últimos momentos para ligar. 9577-0-prestadora-21. 9577-9191. Eu tenho envelopes aqui com 100, 300, 500 ou 1.000 reais. Você vai ligar para cá. Eu vou registrar a sua ligação. Aí é o seguinte, se o seu número for escolhido, se eu ligar daqui a pouquinho, em poucos minutos, para a sua casa, você leva o que tem dentro do envelope, até mil reais, está certo? Você vai levar até mil reais esse dinheirão que eu tenho dentro dos envelopes. E também vai levar um prêmio extra do BAT. Um presente do BAT. É mais dinheiro para o seu bolso. Além do que tiver nos envelopes premiados, coloridos, você leva um presente extra. Me dá o helicóptero do Rio. Me dá o helicóptero do Rio. O trem vai partindo, continua com a porta aberta. Aí, homem no vagão das mulheres. E a polícia entra em confronto com manifestantes. Quebra, quebra geral. Bomba, tiro, gente ferida, criança ferida. Foi, olha, um fuzuê no fim de semana. Foi no ar. No dia seguinte às manifestações de 7 de setembro, o cenário era de total destruição. Aqui na rua do Catete, por exemplo, nós encontramos esta agência bancária totalmente depredada. Esses manifestantes que estão destruindo junto a cidade toda. Os governantes têm que pensar já nesses momentos que estão bravos. Ninguém está aguentando mais. Com essa quebra-quebra, quem paga? Somos nós. Somos nós que pagamos isso. Um grupo de manifestantes, alguns mascarados, seguiu em direção ao Palácio Guanabara. Eles se concentraram no Largo do Machado, na Zona Sul. A PM acompanhava a movimentação. À noite, mais manifestantes se aglomeraram na rua Pinheiro Machado, próxima à sede do governo do Estado. Um grupo de manifestantes tentou ultrapassar a barreira de policiais. A partir daí, começou o confronto. A polícia militar atirou bombas de gás lacrimogênio contra os que faziam protesto. Pessoas passam mal. Policiais revistam os peitos. Mais bombas são lançadas para desprezar a multidão. A confusão continua por ruas do bairro das Laranjeiras. Manifestantes incendeiam sacos de lixo, impedindo a passagem de carros. Até orelhões foram incendiados. Outro grupo de vândalos picham placas de trânsito e quebram pontos de ônibus. Motoristas em pânico tentam fugir da confusão. Imagens feitas por nosso produtor mostram o corre-corre após a polícia lançar bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e até tiras de bala de borracha. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma em estado grave. Muitas receberam auxílio de enfermeiros na rua mesmo. A confusão foi tanta que bombas de gás lacrimogênio atingiram o pátio da casa onde fica a sociedade Viva Cazuza, em Laranjeiras. Uma equipe da Ordem dos Advogados do Brasil foi até o local. Os funcionários não quiseram abrir as portas. Por sorte, ninguém ficou ferido. O tenente-coronel que chefiava uma equipe chegou a apreender vestígios de bombas que ficaram no pátio. O conflito se estendeu até o bairro Boêmio da Lapa. Manifestantes chegaram a fechar a Avenida Mendes Sá. Carros deram marcha ré. Bares e restaurantes foram obrigados a fechar as portas e os frequentadores voltaram para casa assustados. O dia 7 de setembro, que deveria ser de festa, acabou em quebra-quebra, vandalismo, confrontos e 77 pessoas detidas. Imagens ao vivo do helicóptero da Record. Você veja o trem, vai partir aí com portas abertas. Enquanto não parte, chega. Pessoal, vem pra mim, por favor. Vem pra mim, por favor. Porque acabam de chegar as imagens que eu estava esperando. Foi preso o ex-chefe do tráfico de drogas do Morro da Mineira, no Catumbi. Me dá as imagens. A prisão dele sendo feita neste momento, as imagens me chegam. Ele foi preso no hospital lá, o Getúlio Vargas da Penha, hein, velho. Alessandro Miranda Gonçalves, 40 anos, estava no hospital quando foi preso. Foi internado depois de ser baleado. Daqui a pouquinho eu vou trazer outras informações. A casa caiu, a casa caiu. Me dá o helicóptero do Rio, me dá o helicóptero do Rio. O trem partindo. O trem vai partir com porta aberta. Agora a Supervia tá ligada, ó lá. Sabe que a Blitz, o nosso balanço geral, tá lá. E o que eles vão fazer, hein, Leonardo Lara? Cara, parece que chamaram aí a segurança pra fechar a porta. É, vai ou racha? Eles vão tentar fechar a porta, né, Bate? Pra ver se os passageiros conseguem se espremer ainda mais. A correria. O que é essa correria ali, velho? Ele foi verificar alguém que estaria nos trilhos. Olha só, vai descer, Bate. Vai descer. Vai pro outro lado do trem. Vai lá, meu filho. Pedala. Pedala, velho. O que que tá acontecendo ali, meu camarada? O que que tá acontecendo ali? O cara da Supervia, o segurança da Supervia, correndo pelos trilhos agora? Ah, que perigo também de fazer essa travessia. É, a informação é que o maquinista, por enquanto, não vai dar partida. Não teria aí a condição de segurança necessária. E por isso, esse funcionário vai verificar que algum passageiro revoltado com a situação teria entrado nos trilhos. Fecha lá, comandante. O segurança da Supervia vai invadindo o trilho, hein? O segurança da Supervia vai invadindo o trilho. A gente não sabe por causa de quê? A gente não sabe ainda o motivo exato que vai acontecendo essa correria. A informação, não sei se alguém roubou ali no trilho do trem, se alguém caiu no trilho do trem. Não sei qual é a ocorrência que tá acontecendo. Me divide a tela com os envelopes premiados, porque eu preciso fazer uma última chamada. Você vai ligando, últimos segundos pra ligar, 9577-9191. Olha a correria ali, eles tão procurando alguém, hein? Eles tão procurando alguém nos trilhos do trem. Você vai ligando, se eu ligar daqui a pouco, instantes pra sua casa, não diga alô, diga cara pálida. Me volta ali, me volta pra imagem ao vivo. Me volta pra imagem ao vivo, porque o segurança da Supervia tá procurando não sei o que ali, hein? Tá procurando não sei o que, o cara da Supervia foi correndo. O que que é aquilo ali? Destruído. Que coisa. Olha. É, eu não sei o que tá acontecendo, mas vou saber já já, porque me chegaram imagens agora da prisão do enxete do tráfico no Morro da Mineira. Põe no ar. Esse homem é apontado pela polícia como o chefe do tráfico de drogas no Morro da Mineira, no Catumbi, comunidade pacificada na região central do Rio. Alessandro Miranda Gonçalves, de 40 anos, é um dos 27 homens que em fevereiro deste ano fugiram do Instituto Penal Vicente Piragibe, no complexo penitenciário de Gericinó. Depois da fuga, o bandido, conhecido como Dorsão, se refugiou na comunidade da Penha. A Alessandro foi apartar uma briga de vizinhos no local e acabou baleado na boca. É, o vizinho, após o desestendimento, o vizinho sacou de uma arma, atirou contra ele e evadiu-se do local. Ninguém sabia o paradeiro nem a identificação desse vizinho. O traficante foi resgatado e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. O bandido chegou à unidade de saúde escoltado pelos comparsas em uma van. Ele chegou a apresentar identidade falsa, mas logo foi descoberto e levado para a delegacia, ainda com o uniforme do hospital. O que o mesmo aí teria se evadido do sistema penitenciário, uma fuga em massa no complexo penitenciário de Bangu. Digo dos fatos, foi dado a voz de prisão a ele pelo uso de documento falso e foi feita a recaptura dele aqui na 22RDP. Muito bem, estou ligando para a sua casa. A gente ainda está verificando o que os seguranças estão procurando no trilho da Supervia. Não diga alô, diga a cara pálida. Vamos ver se vai ligar. Primeiro toque, o Gustavo Max vai continuar acompanhando, porque tem segurança no trilho do trem da Supervia. Segundo toque, ninguém atendeu, são cinco toques no portal. Veja aí, o trem vai partindo, seguranças da Supervia, terceiro toque, é isso? Foi o terceiro? Que coisa, ninguém vai atender, dizer que era pálida. Quarto toque, ninguém atendeu, para acabar a chance. Me enche a tela, ninguém atendeu, fica para amanhã, me enche a tela, por favor. Porque o Gustavo Max, cadê o Gustavão? Obrigado pela audiência, diga-te Gustavo. Bicho pegando hoje uma Supervia, acidente, negócio, boa sorte. Estou vendo que o negócio está feio. Um abraço para você, Bate, um abraço para o nosso telespectador. Uma ótima semana para você que está ligado aqui na programação Record.